Eu queria começar agradecendo a meu pai, a minha mãe, aos meus dois filhos, a um cachorro que eu tenho chamado Pablo, sucessor do Lenin, não é assim que a gente começa? Também ao meu povo evangélico, primeiro bom dia para vocês, eu queria agradecer essa generosa acolhida de Ivanete e Daniele, eu é que me sinto honrado de ter sido convidado para estar com vocês hoje e parcialmente amanhã e dizer que eu acho que é difícil a gente encontrar um loucurômetro, um aparelho para medir o grau de loucura, mas eu acho que tanto Ivanete quanto Daniele estão mais ou menos no mesmo nível, porque anunciar o método em Marx em seis horas já é uma maluquice e maluquice maior é alguém aceitar essa proposição, ou seja, eu e vocês. O que eu vou fazer aqui hoje, de maneira que eu espero que seja rigorosa, de maneira muito simples, é colocar alguns dos parâmetros, inclusive a partir da própria emenda desse curso, que já está construído há alguns anos aqui na UNB, alguns elementos para que se possa pensar a discussão metodológica em Marx. Não irei, não me atreverei, eu sou ousado, mas não sou irresponsável, a dizer a vocês nada mais do que nós vamos conversar sobre como nos aproximar à discussão teórico-metodológica de Marx. Não mais que isso. vocês tenham já uma bibliografia na disciplina, Daniela me mostrou ontem os vários módulos, eu vou me ater aqui, nessas parcas seis horas que temos, a conversar com vocês, insisto com rigor, mas de maneira a mais, a que me for, mais didática possível. Mesmo considerando que, fundamentalmente, os presentes aqui, estão vinculados a um programa de pós-graduação. E eu digo que a gente tem que começar a ponderar com cuidado os programas de pós-graduação. No mundo inteiro, a partir de 2000, e há um marco para isso, que é o chamado documento, o protocolo de Bolonha, que foi firmado em Bolonha pelas autoridades universitárias da União Europeia, constituiu-se a concepção da formação universitária segundo os ditames do Banco Mundial e do FMI. Ninguém pode ficar na Universidade Europeia mais de oito anos. Isso significa que os cursos de graduação não excedem três anos e meio, o doutorado não excede um ano e meio, perdão, o mestrado não excede um ano e meio e o doutorado não pode exceder três anos. Esse modelo é um modelo fatal para o desenvolvimento das ciências. das ciências, não apenas das ciências sociais. Para vocês terem uma ideia, eu estou regressando há pouco da Europa, inúmeras universidades, sérias, sérias, para o mestrado já não exigem mais uma dissertação. Bastam dois artigos publicados em revistas indexadas. Esse mesmo processo começa a chegar ao doutorado. O que está ocorrendo é um barateamento, uma vulgarização desses títulos. No Brasil, o quadro que começa, eu diria, um pouquinho depois, começa por volta de 2003, 2004, é mais ou menos o mesmo. Então, a gente tem alunos, alunos, eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês, mas a gente tem alunos que chegam ao mestrado semi-analfabetos e saem do doutorado analfabetos especializados. Então, por tudo isso, é sempre bom começar do princípio, porque isso não atinge igualmente ao conjunto, e agora me refiro à discussão nas ciências sociais e humanas, isso não atinge igualmente ao conjunto dessas ciências. Algumas foram mais vulnerabilizadas do que outras. Mas, sobretudo, algumas matrizes teóricas foram mais vulnerabilizadas do que outras. E aquela que, penso eu, foi a mais atingida, não foi a única. É aquela que diz respeito à tradição crítico-dialética. O que se fala e o que se escreve sobre Marx hoje reina Reina a fronteira da barbaridade. Reina a fronteira da barbaridade. Eu acompanho, de alguma maneira, o debate das ciências sociais no Brasil e fico horrorizado com afirmações de doutores, de pós-doutores, de mestres aclamados, que dão assessoria e consultoria e são frequentemente chamados a dar entrevista em redes de televisão, que são verdadeiras barbaridades. Então eu vou imaginar aqui que todos nós, não vocês não, todos nós somos muito ignorantes. E vou fazer algumas formulações que, provavelmente, para alguns, serão já de conhecimento notório. Mas eu vou fingir que elas são muito originais e vou pedir a vocês que também me deem o crédito, que é um crédito pequeno de seis horas só, de me ouvir e depois a gente tratar de discutir. Esse depois não quer dizer que eu impeça a manifestação de vocês. O que eu disser aqui, que não fica claro, por favor, interrompam, levantem a mão, como se fora uma aula num curso de pós-graduação. Não mais do que isso. Sinaliza, se eu estiver no meio de um raciocínio, eu vou pedir a vocês um momento de tempo, concluo a minha formulação e passo a palavra a vocês. e queria dizer que aqui é o espaço para a gente expor o nosso QI, o nosso quociente de ignorância. Aqui ninguém tem que ter vergonha de fazer pergunta tola. Nenhuma pergunta é tola. Está claro? Na hora que eu vinha pelo corredor, uma jovem doutoranda me foi apresentada e disse Ah, já conheço muito o senhor, já li muito. Eu disse, já sofreu muito? Ela disse, não, até que foi agradável. Claro que ela foi simpática comigo, não é? A gente faz essas diplomacias. Eu quero ser entendido por todo mundo. Por todo mundo. Para ficar claro, por favor, sinalizem. Uma das coisas mais complicadas em quem leciona, tanto na graduação quanto na pós-graduação, são algumas palavras mágicas. Uma delas é uma palavra que eu vou usar muito pouco aqui. Certamente alguém vai me cobrar isso depois. Então eu já estou antecipando. Eu vou usar muito pouco uma palavra que é uma palavra mágica, dialética. O aluno chega na escola, no primeiro período tem um professor que fala em dialética. O menino não sabe exatamente o que é, mas morre de vergonha de perguntar. O professor diz, isto é um processo dialético. E o estudante repete isso ao longo da vida, como profissional e às vezes até como professor. não sabe exatamente o que significa. Eu brinco muito contando uma história que um amigo meu revelava com muito humor. Eu não tenho humor dele. Trata-se de Leandro Konder, falecido há pouco tempo. O Leandro tinha menos de 30 anos quando fez um curso no ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, já no Rio de Janeiro. Ele fez um curso com o professor Álvaro Vieira Pinto, que foi um importante filósofo brasileiro. No golpe de 64, naturalmente, o ISEB foi arrasado e criou-se um IPM do ISEB. E uma das figuras mais visadas era o professor Álvaro Vieira Pinto. O Leandro foi chamado para um depoimento com um coronel sobre o ISEB. O Leandro era apenas um depoente, foi chamado como testemunha. Entrou lá numa sala, um coronel muito educado o recebeu, disse a razão de chamá-lo. E ao lado tinha um sargento com uma máquina de escrever que reduzia a termo os depoimentos que vinha colhendo. E o coronel, muito simpaticamente, começou a indagar o Leandro sobre as atividades subversivas do professor Álvaro Vieira Pinto. E chegou um momento, e o Leandro, percebendo do que se tratava, começou a dizer que o Álvaro era um filósofo, nada mais que um filósofo. E num determinado momento, o coronel resolveu apertar e disse, mas o senhor não acha que os cursos do professor Álvaro Vieira Pinto eram para subverter a legalidade constitucional, instaurar o comunismo e agitar as massas? E o Leandro, que era um diplomata, disse, não, coronel. Primeiro que as massas não estavam aqui assistindo cursos. Segundo que o pensamento do professor Álvaro era um pensamento muito sofisticado, muito abstrato, e as massas não o entenderiam. O professor Álvaro usava muito a dialética. Nesse momento, o sargento que estava lá, reduzindo a termo, voltou-se para o coronel e disse, coronel, que negócio é esse mesmo, que coisa é essa mesmo de dialética que o senhor já ouviu várias vezes e eu até hoje ainda não entendi. E o coronel, que estava sendo muito educado com o Leandro, perdeu um pouco a paciência com o sargento e, segundo, o Leandro respondeu da seguinte maneira, ô fulano, eu já tentei te explicar, isso não vou repetir. Olhou para o Leandro, voltou-se para o sargento e disse, olha, sargento, dialética é o seguinte, as coisas são assim. Aí os comunistas vêm e dizem que as coisas são assim. O Leandro dizia que essa foi a melhor definição que ele teve de dialética. Eu vou usar pouco essa palavra aqui, mas se eu usar, não tenham... Façam como sargento. Zé Paulo, que coisa é essa que é dialética? Vamos trabalhar. O objeto das nossas conversas aqui é Marx. Na disciplina de que essa palestra de hoje faz parte, a questão é pensar método. O que significa que nós vamos tratar aqui de uma das matrizes das ciências sociais. Eu diria que as ciências sociais, que se constituem no século 19, se desenvolvem a partir de três matrizes fundamentais. A primeira matriz é o pensamento de Marx. A segunda matriz é o pensamento de Durkheim. A terceira matriz é o pensamento de Weber. Nas obras desses três homens estão os fundamentos teórico-metodológicos das ciências sociais. Isso não quer dizer que conhecê-los é conhecer as ciências sociais. O último a falecer deles foi Weber, que morreu em 1920. Quase cem anos depois, nós estamos em 2016, as ciências sociais se desenvolveram, se transformaram. Mas nesse desenvolvimento, nessa transformação, as impressões digitais de cada um desses três pensadores, ou as impressões digitais de todos esses pensadores, estão nítidas. Para caricaturar, eu costumo dizer que a última novidade nas ciências sociais foi a morte de Weber. Claro que é uma caricatura. Várias tendências das ciências sociais, de 1920 até hoje, desdobraram tendências que estavam contidas no pensamento desses três autores. Algumas tendências buscaram, fundindo ou criticando esses três autores, ou um ou dois deles, várias tendências tentaram inovar. Entretanto, se conhecendo esses três autores, nós não conhecemos o acervo das ciências sociais na sua totalidade, sem o conhecimento desses três autores, nós não conhecemos nada das ciências sociais. São três autores muito diferentes, com posições não apenas distintas, mas com posições colidentes, conflitantes e, sob vários aspectos, posições antagônicas. Entretanto, eles constituem, sem qualquer sombra de dúvida, de maneira incontestável, as matrizes das ciências sociais. Eu diria que o menos conhecido é Marx. Nós vivemos num país que foi sempre francófono e francófilo. Durkheim tem uma fortíssima influência na cultura brasileira por via da nossa francofilia e da nossa francofonia. A posição de Weber é um pouco diferente. Poucas foram as tendências germanófolas na nossa cultura. Mas Weber teve bons autores brasileiros que o incorporaram. Eu penso, por exemplo, em Raimundo Faoro, aquele livro clássico, Os Donos do Poder. Eu penso no trabalho de Sérgio Buarque, de Holanda. E na segunda metade do século XX, penso no trabalho do professor Gabriel Kuhn, entre tantos que poderiam ser citados. Ou seja, embora Weber não tenha o peso que Durkheim teve na formação acadêmica brasileira, Weber tem uma incidência que eu diria que é muito fiel ao seu pensamento. A presença de Durkheim ainda precisa ser discutida no Brasil. Quero lembrar para vocês que boa parte dos professores que vieram aqui para fundar a USP eram de extração de Urkheimiana. Não foi por acaso que Levi-Strauss andou pelo Brasil e escreveu Tristes Trópicos. A situação de Marx é uma situação muito mais complicada. Por que ela é mais complicada? Por que ela é mais complicada? Primeiro lugar, pela fortuna editorial da obra de Marx. Marx morre em 1883. Há duas obras de Marx, duas obras. Uma delas em coautoria com Engels, que é absolutamente fundamental para a gente apreender a gênese das suas concepções teórico-metodológicas. Eu me refiro à ideologia alemã. A ideologia alemã foi publicada pela primeira vez em 1932. Em 1932, já estavam mortos e sepultados. Um, aliás, nem sepultado, porque a múmia dele está até hoje lá na Praça Vermelha. Já estavam mortos. Rosa Luxemburgo, Lênin, Fleranov, Franz Mering, todos os principais teóricos daquilo que, depois da morte de Marx, se chamou marxismo. Eles não conheceram esses textos. Lênin não conheceu a ideologia alemã. Eu insisto, ela foi publicada pela primeira vez em 1932. Lembro-lhes que Gramsci já estava preso e não teve acesso a esse texto. Esse texto é um texto fundamental para reconstruirmos o itinerário intelectual de Marx. Sabemos que é um texto de um Marx ainda jovem. A ideologia alemã foi escrita entre 1945 e 1946. precisamente no momento em que aquilo que constitui a originalidade de Marx está se esboçando, está se desenhando. Eu lhes lembro que Marx nasceu em 1818. Junto com Engels, ele elabora esse texto antes de completar 30 anos de idade. Um outro texto que é fundamental. Este só de Marx são os grundres, recentemente publicados no Brasil. Este material veio à luz pela primeira vez em 1939 e 1941. vocês vão de convir que não era um bom tempo para reflexão, não é? Este material sai numa precária edição em 1939 e 1941. A sua primeira edição mais... filologicamente mais correta sai em 1954. sem esses textos é impossível pensar o método de Marx. Agora, observe-se. Isso sai em 1932, em 1939 e 1941, em alemão. A nossa cultura sempre foi um pouco refratária a textos germânicos. que eu mencionei há pouco. O primeiro brasileiro que vai cuidar disso, não de Marx, mas da cultura alemã de maneira pensada para as ciências sociais, é Sérgio Buarque de Holanda. É nos anos 30. Mas Marx não sofre apenas pelo destino editorial da sua obra. Ele sofre por uma coisa. não é? É bom lembrar isso, né? As pessoas às vezes esquecem que esse tal de Karl Marx foi um militante comunista, foi um revolucionário. Eu costumo dizer que Marx, quando entra na universidade, quando? Ele, na porta da universidade, é uma espécie de um boi. Antes de entrar, ele é esquartejado. Então tem uma perna dianteira, uma pata dianteira que vai para o departamento de filosofia. A outra pata vai para o departamento de história. Um quarto traseiro vai para o departamento de economia. O outro quarto, que sobra, vai para o departamento de ciências sociais. Agora, o coração do Marx, os nervos do Marx, esses vão para a latrina. Marx não teve bolsa do CNPq, não fez doutorado. Marx não fez doutorado. Aquela dissertação de doutoramento que todo mundo cita é o equivalente hoje, na universidade hoje, é o equivalente a uma monografia de fim de curso e graduação. O doutor em filosofia se explica simplesmente pelo seguinte. Na universidade alemã da época, você fazia os cursos. Para você poder lecionar, você tinha que defender uma dissertação. E aí você recebia o título de doutor. É isso que é o doutorado de Marx. E nem bolsa pós-doutor ele teve. Marx foi um revolucionário. E por causa disso, como é que o nosso Marx foi tratado? Primeiro, ele foi tratado pelos... por aqueles que eram seus admiradores, seus discípulos, seus seguidores, que inventaram uma expressão que começou a entrar em circulação em 1881, com Marx ainda vivo. e ele reagiu fortemente ao uso dessa expressão. Isso é documentado. Isso tem o testemunho de Engels. Dizem que a primeira vez que Marx ouviu falar em marxismo, ele disse, olha, eu não sou marxista. Marx tinha toda razão. Marx inventou um novo credo, uma nova religião, nada disso. Se vocês observarem no conjunto da obra de Marx, inclusive na titulação, há uma palavra reiterativa, a palavra crítica. Ser reiterativo. Nós voltaremos ao que isso significa em Marx. Crítica. na medida em que essa gente aqui, e quando eu falo essa gente eu não estou me excluindo não, viu? Na medida em que essa gente aqui tinha por objetivo intervir massivamente, massivamente, junto a trabalhadores, era necessário popularizar as ideias de Marx. Era necessário divulgar as ideias de Marx. Para vocês terem uma ideia de como é que Marx morreu, é bom contar uma historiezinha simples. Marx morre em Londres, onde ele viveu a partir de 1849, em 1883. Sabem quando a imprensa londrina divulgou a morte de Marx? Quando um correspondente do Time, em Paris, mandou um telegrama que foi publicado em Londres. A notícia era a seguinte, Paris, origem da correspondência, onde estava o repórter, repercutiu muito na capital francesa o falecimento do teórico socialista alemão Karl Marx aí em Londres. A imprensa de Londres não tomou conhecimento da morte de Marx. O enterro de Marx foi muito modesto. Líderes socialistas, líderes de movimentos sociais é que acompanharam Marx. As ideias de Marx, expressão do movimento revolucionário operário da época, eram muito pouco conhecidas pelos trabalhadores. Elas só se tornam conhecidas pela ação da Internacional Socialista, que entrou para a história com o nome de Segunda Internacional, que foi fundado em Paris em 1889, e que tinha como eixo de gravitação o Partido Social Democrata Alemão. Este partido, que foi o primeiro partido socialista de massas, tinha escolas, escolas de formação política, escolas de formação sindical, tinha uma imprensa própria, e tornou-se uma enorme máquina ideológica. Através da imprensa da Segunda Internacional, através do trabalho dos educadores da Segunda Internacional, as ideias de Marx começaram a penetrar no movimento operário e socialista. Mas atenção, isso foi um trabalho de divulgação. Foi um trabalho, inicialmente, necessariamente de vulgarização. Tratava-se de reduzir um universo temático monumental de forma a torná-lo acessível a trabalhadores e a militantes políticos. O papel dessa divulgação operada pelos publicistas da Segunda Internacional foi absolutamente importante e positivo. Mas ele teve, além do seu verso, teve o seu reverso. As ideias de Marx foram brutalmente simplificadas. A essa simplificação, a que não foi alheio o espírito positivista e cientificista, que era dominante na Europa àquela época, essa divulgação introduziu várias contrafações no pensamento de Marx. Ademais de a obra de Marx ainda não ter sido inteiramente publicada. Aliás, não está inteiramente publicada até hoje. Estão aqui algumas pessoas que foram minhas alunas. Sabe que eu sou professor dos parênteses. Eu abro parênteses que não acabam mais. Mas quero lhes dizer, para aqueles que não me conhecem, que eu fecho os parênteses e retomo o fio da miada, viu? Vamos abrir aqui um pequeno parênteses. O que aconteceu com as obras de Marx e Engels? Marx morre em 83. Notem que ele havia publicado apenas o livro 1 do Capital. Deixou os índices, materiais e indicações para a publicação de mais três livros do Capital. Na cabeça do Marx, o Capital se compunha... Por favor, não confunda um livro com volume ou tomo. O Capital se compunha de quatro livros. Ele só concluiu um. Deixou bem organizado o livro 2. Deixou esboços para o livro 3 e manuscritos para o livro 4. Ele morre em 1883. Quero lhes dizer que Marx tinha uma péssima caligrafia. Não era uma má caligrafia. Era uma péssima caligrafia. Nos primeiros tempos de exílio em Londres, para tentar ganhar a vida, ele concorreu a um emprego numa ferrovia. Ele seria apontador. Foi reprovado. Porque a caligrafia dele... Não era o inglês. A caligrafia dele era ilegível. Quem conseguia ler Marx era a mulher dele e Engels. Em 83, Engels, que vai morrer em 95... Marx morre com 65 anos de idade. Engels, dois anos mais novo que ele, sobrevive até 1895. Engels morre aos 75 anos de idade. Engels se encarrega dos manuscritos, dos arquivos do Marx. E publica o livro 2 do Capital e o livro 3 do Capital. Pega esse pacotão de materiais inéditos e entrega ao Partido Social Democrata Alemão. Entrega nas mãos de Kautsky e Bernstein. Na Guerra de 1914, o Partido Social Democrata Alemão esconde esses materiais. Esconde esses arquivos. Na década de 20, com a ameaça fascista, o Partido Social Democrata Alemão transfere esses materiais para a Holanda. Lá que eles vão ficar até o fim da guerra. No meio do caminho, com a Revolução Russa de 1917, um pesquisador ligado aos bolcheviques... Ele não era de origem bolchevique, mas depois ele se liga aos bolcheviques... Apresenta o plano de uma edição das obras de Marx e Engels. Chamava-se... Sempre bom lembrar o nome desse cara. Davi Riazanov. Que vai à Holanda, fotocopia... Nessa época era fotografia mesmo, viu gente? Fotocopia materiais de Marx e recolhe outros que estavam esparsos e leva para Moscou. Até hoje, os dois grandes repositórios dos materiais de Marx se encontram em dois lugares. Em Amsterdã, no Museu de História Social. Está lá boa parte do acervo do Marx, que está aberto a pesquisadores. E uma outra parte foi para Moscou e agora está nas mãos, explicarei em seguida, de uma fundação internacional que está se encarregando das obras de Marx. O Riazanov, a partir de 1927, cria o projeto da MEGA. Essa sigla é abreviatura, é um acróstico do alemão Obras Completas de Marx e Engels. Que começam a ser editadas no final dos anos 20. E essa MEGA vai desaparecer no fim dos anos 30. Essa MEGA tirou em torno de 30 volumes. Divididos em livros, etc. É óbvio que é porque ela acaba, né? É a guerra. É a invasão da União Soviética pelas tropas nazistas. Mas também porque Riazanov desaparece nas purgas de Moscou de 1936, 1939. E o regime stalinista não interessava de forma alguma difundir Marx. Nos anos 50 e 60... Nos anos 50 e 60... Sai a MEV. Tudo isso em alemão. MEV é um acrônimo de Obras de Marx e Engels. MEGA Obras Completas. A MEV é uma seleção de obras de Marx e Engels. Ela tem 39 volumes e dois suplementos. Na verdade, 41 volumes. É o material com o qual eu trabalho. Nos anos 70... Surge um projeto novo. Bancado pelos soviéticos e pela República Democrática Alemã. A Alemanha de Leste. Surge... Vocês vão encontrar essa sigla. Surge a MEGA 2. Obras completas de Marx e Engels. Mas não uma reedição daquela MEGA lá de 30 e poucos volumes. É uma edição que pretende reunir tudo o que Marx e Engels escreveram. Compreentes nos anos 70, não é? Já havia recursos filológicos para decifrar os textos de Marx. Você precisa de filólogo para trabalhar ali. Quero lhes lembrar que Marx não tinha palm top, não tinha telefone, não tinha nada disso. Ele escrevia molhando uma pena metálica, não era pena de ganso, mas uma pena metálica no tinteiro. Parte desse material está desgastado pelo tempo. Além do problema de decifrar a letra do sacana do alemão. Projeto dessa MEGA... Olhem, por favor, a diferença. Era de 100 volumes. Olha o que ficou de material inédito. Essa MEGA começa a andar quando cai o muro e implode a União Soviética. Aí o que é que faz? Interrompe durante algum tempo. Até que em meados dos anos 90, cria-se uma fundação que retoma esse projeto e que ele está em andamento. Eles estão publicando. Mas agora, por favor, atenção. Os exemplares disso aqui e disso aqui eram financiados pelo governo soviético. Ou vocês acham que o Zé Paulo, intelectual da margem esquerda do Paraibuna, tinha dinheiro para comprar isso se isso não fosse financiado? Quem visita a minha casa vê essa coleção lá no alto. Esse cara aí deve ter uma grana. Não, isso era baratíssimo. Agora, a MEGA 2 tem duas diferenças com relação à MEGA anterior. Primeiro, ela é um empreendimento acadêmico que considera que a MEGA 1 foi muito dirigida política e ideologicamente. Agora, quer-se uma... Vocês já estão vendo que eu sou crítico dessa edição da MEGA 2, não é? Quer-se agora um Marx que pode entrar na universidade sem nenhum problema. E dois, é um empreendimento comercial. Há volumes que custam, entre, atenção, 300 e 750 euros. Quem está comprando isso são universidades, fundações. Não conheço nenhum milionário que esteja interessado em conhecer a obra do Marx. Agora, é para dar uma ideia, notem, da quantidade de material que ficou sem conhecimento. Do que é das minhas limitadas pesquisas, Nesses materiais não virá nenhuma grande novidade. Porque tem muito esboço, muito rascunho. Mas, de qualquer maneira, dá para vocês terem uma ideia de como é diferente o destino, a sorte, a fortuna editorial de um Durkheim, de um Weber e de um Marx. Fechei o parênteses e volto lá para os marxistas que estão divulgando a obra do Marx. A partir de 1917, isso deixa de ser uma simples divulgação. Isso passa a ser também uma legitimação do poder soviético. Quando esse poder se revela, a partir dos anos 30, sob Stalin, uma ditadura policial, é evidente que Marx se torna incômodo. Por que nós vamos meditar Marx inteiro? Olha que coisa curiosa. O mais crítico dos pensadores passa a ser objeto de culto. Marx disse... Marx disse que ninguém tem que discutir nada. Está escrito lá em Marx. Sobretudo quando esse marxismo, que está mais apoiado nas interpretações da Segunda Internacional, aquelas interpretações para divulgação, do que na análise das obras do próprio Marx. Houve aí, portanto, um reducionismo do pensamento de Marx. O pensamento de Marx não é a mesma coisa que o marxismo. Atenção para isso. O marxismo parte de Marx. Mas não é Marx. É claro que, em face desse reducionismo, os críticos de Marx deitaram e rolaram. Não é? Pobre do Marx, que ficou dividido entre marxistas e anti-marxistas. Eu vou dar um exemplo simples. Certamente vocês já leram e leram em boas fontes. Aprenderam e repetem que Marx é inovador porque ele descobriu que o fator econômico determina o fator cultural, o fator político e o fator religioso. Marx, o que é que ele é importante? Porque ele descobriu a relevância do fator econômico. Ou seja, Marx é autor de uma teoria fatorialista da sociedade. Tem um fator que comanda todos os outros. Isso é uma caricatura do pensamento de Marx. Uma grosseira caricatura do pensamento de Marx. Eu espero ver com vocês, se possível, ainda nesta tarde, que a categoria central do pensamento de Marx é a categoria da totalidade. Marx não tem nada que ver com uma teoria fatorialista da história. Em Marx não existe determinismo econômico. Nem determinismo de espécie alguma. O Zé Paulo está louco. Não, não estou louco, não. E nem é uma questão de interpretação, é uma questão de leitura. Se vossas excelências tomarem um panfleto que Marx escreveu com Engels em 1848, que se trata de um panfleto, ele tem 23 páginas. O texto tem 23 páginas. É um texto intitulado Manifesto do Partido Comunista. Que depois virou livro, né? Prefácio, nota, apresentação. Tenho edição brasileira com apresentação minha, que o meu texto é maior do que o manifesto. As pessoas têm que ler o manifesto. É, escutem. Eu não sou inocente nessa história, mas tenho várias culpas do cartório. O importante é o manifesto. São 23 páginas. No quinto parágrafo dessas 23 páginas, vocês vão ler o seguinte. Prestem atenção. É textual. Depois de afirmar que a história é a história das lutas de classes, e que nos confrontos de classe, a classe que traz em suas mãos o futuro, é aquela na qual eles apostam, os dois, Marx e Engels. Eles afirmam o seguinte. Dessa luta, ou sai uma nova sociedade, ou desaparecem as classes em luta. O que Marx e Engels estão dizendo já em 1848? Do confronto entre burguesia e proletariado, tem duas saídas. A primeira é a vitória do proletariado. É a transição socialista, é o comunismo. A segunda é a destruição das classes em luta. Você sabe como é que eu fui educado politicamente? O mundo marcha para o socialismo. A vitória do socialismo e da classe operária já está inscrita na própria história. Está tudo dado. O desfecho da luta de classes é o proletariado triunfante. Bom, se for assim, eu vou para casa, não é? Vou cuidar lá do... Vou primeiro tratar de enriquecer e depois cuidar das minhas rosas, não é? Em Marx não há nenhum determinismo histórico, nenhum. Há determinações históricas, que é outra coisa. Pois bem, diante disso, para os seus adversários, é ótima essa caricatura do pensamento de Marx, não é? Porque é muito fácil derrotar isso. Como é que é o fator econômico que condiciona tudo? Aparece o senhor Marx Weber, estuda o espírito do Calvinismo e diz, olha, é isso aí que abre o caminho para o capitalismo. O espírito do capitalismo não vem da sua base econômica, não. vem de uma ética, a ética calvinista. Coitado do Marx, não é? Ele é maltratado pelos seus e pelos seus inimigos. Claro, não é? Há uma razão para isso. Vocês conhecem alguém que já foi preso por ser diorcaimiano? Aqui no Brasil, vocês conhecem alguém que foi preso por quê? Porque é diorcaimiano. Vocês conhecem alguém que foi preso por ser rebeliano? Não, né? Marxista a gente não pode dizer, né? Aqui está um. Porque ao contrário daqueles dois outros fundadores das ciências sociais, o pensamento de Marx está vocacionado, está constituído para intervir na luta de classes. Isto não quer dizer que Weber e Durkheim escreviam numa espécie de Olimpo, ignorando as lutas sociais. Pelo contrário. Ambos foram ativos participantes das lutas do seu tempo. No caso de Durkheim, aliás, em franca contradição com os seus próprios preceitos. Durkheim interveio, por exemplo, quando da polêmica acerca da laicidade do ensino na França. Durkheim interveio contra a igreja e suas pretensões. Nos debates do caso do Affair Reifi, do caso Dreyfus, Durkheim teve intervenção aberta. Weber, quero lembrar que Weber estava lá, no Palácio de Versailles, negociando com a delegação alemã os termos da rendição. Atenção! Esses homens, todos os três, tiveram ativa intervenção sociopolítica. Intervenção cívica. E tanto Weber quanto Durkheim pensaram em instrumentos de intervenção social. Tirem da cabeça, nos manuais de serviço social, eu não sei se ainda continua assim, porque eu já não leio mais o manual de serviço social. Mas nos manuais se ensinava que o positivismo, e Durkheim vem da tradição positivista, os positivistas pensam o mundo como um conjunto de coisas estanques. Aí é bom lembrar que o primeiro a falar em dinâmica social foi o tal de Conte. como é que pensa a realidade em termos de coisas estanques? E depois ainda se prossegue, desvinculada de qualquer intenção de transformação prática do mundo. Isso é um absurdo! Eu quero lembrar pra vocês que Conte escreveu uma versão de um decálogo, de um catecismo para os operários. E Durkheim pensou, através do conceito de ação social, a intervenção de profissionais da ação social. Ele não usou o termo, mas os primeiros assistentes sociais franceses eram claramente de Durkheimianos. O que distingue Marx não é o fato dele ter sido revolucionário, não é o fato dele ter pensado uma teoria a serviço da Revolução. O que distingue Marx, e se eu chegar até às 5 ou 6 horas da tarde hoje argumentando isso de maneira persuasiva com vocês, eu já me darei por satisfeito, é que a concepção teórico-metodológica de Marx é a expressão teórico-metodológica da condição de classe do proletariado revolucionário. Vamos já antecipar o que é a hipótese de trabalho que eu trago na manga. E que eu ofereço a vocês como uma hipótese de trabalho. Não mais do que isso. Embora, depois de 50 anos de dedicação a essa matéria, eu esteja convencido de que essa hipótese não é uma simples hipótese. Eu a trago como uma convicção científica. A hipótese é a seguinte. Todo grande pensador, grande pensador, todo pensador seminal, de sêmen, aquele pensador que lança as bases de uma concepção teórica, de uma tendência metodológica significativa. todo grande pensador, sendo uma voz individual, resultado das suas experiências, da sua biografia, das suas aspirações, do seu horizonte cultural. Apesar disso, ele vocaliza os interesses e as aspirações de um grupo, de um segmento ou de uma classe social. não se trata aqui, notem, nessa perspectiva, de diminuir, de reduzir o papel das individualidades. Mas trata-se de compreender essas individualidades como individualidades sociais. Marx não fala pela sua própria boca. Marx vocaliza os interesses, as aspirações daquela classe que pela primeira vez em 1848, na Revolução de 1848, começa a ter um protagonismo na cena sociopolítica. Marx expressa os interesses dessa classe. Durkheim é a expressão ideológica dos segmentos que fundaram e consolidaram a Terceira República Francesa. Uma república laica e liberal conservadora. Weber e a expressão da intelectualidade alemã nacionalista na sequência imediata da unificação da Alemanha. e no processo em que a Alemanha começa, já como potência industrial, a disputar um espaço no mercado mundial. é um bocado engraçado, né? Eu sou capaz de apostar que vocês tiveram alguma introdução a Durkheim, estudaram algum texto de Durkheim, mas vocês não sabem nada sobre a Terceira República. Durkheim cai do céu, né? Nasceu lá nos Vorge, faz a Ecole Normale Superior, né? Ele é um normalian. depois vai para Bordeaux, e depois, enfim, em 1902, chega triunfalmente a Paris. Qual é o chão das ideias desse homem? Qual é a seiva que nutre o seu pensamento? Estiveram uma aproximação a Weber. Certamente leram alguma coisa de Weber, espero que tenham lido. Muito bem. E o que foi o período guilhermino, que termina em 18? Quais foram para Weber as consequências da Conferência de Berlim em 1885? Eles estudaram a Conferência de Berlim. Para resumir, a Conferência de Berlim foi convocada por Bismarck, com as potências europeias da época. Abriram... Não estou brincando, não. Em resumo, foi assim. Abriram na mesa um mapa da África. Claro que os africanos não foram convocados nem para participar. Eles disseram, como é que nós vamos dividir isso aqui? Porque a Alemanha não tinha império colonial. A França tinha. A Inglaterra tinha. Os países ibéricos ainda tinham. A Holanda tinha. A Bélgica tinha. E os alemães, qual é a nossa parte? Aí, queridos, com régua e compasso, os caras dividiram a África. Claro, né? Saíram da Conferência, diplomaticamente, firmaram seus compromissos e ninguém cumpriu coisa nenhuma. Um pedaço da Alemanha não foi para ela. Qual foi o caminho da Alemanha? Maiores informações em agosto de 1914. E é por isso que poucas pessoas dizem que Weber achou justa a guerra. Defendeu a guerra. Lógico. A Alemanha era uma potência capitalista àquela altura. E onde é que ela ia buscar matéria-prima? Onde é que ela ia encontrar mercado para os seus produtos? Não foi na base do método compreensivo do Weber. Foi na base dos canhões da Krupp. Então, como é que vocês estudaram esses caras assim? E Marx, vocês também leram alguma coisa? Onde é que entra a Revolução de 1848? Não entra. Se eu pedisse a vocês aqui... É claro que eu não vou fazer isso, hein? Que me dessem a sucessão das dinastias do Egito, vocês saberiam. A cultura da China na época Ming, vocês conhecem. E se eu lhes pedisse cinco líderes da Revolução Francesa, vocês de cara iam dizer... Se eu pedisse um líder da Revolução de 1848, vocês iam olhar para mim e perguntar se a Revolução de 1848 é aquela aqui de Pernambuco, do Pedro Ivo? Quem não conhecer a Revolução de 1848, não vai conhecer a evolução das ciências sociais. Não vai sacar a dinâmica da constituição das ciências sociais. E a maioria das histórias que circulam por aí, das ciências sociais, não dizem uma linha sobre a Revolução de 1848. É engraçado, né? Eu estava em Paris, quando se comemorou o bicentenário da Revolução Francesa. Paris em festa. Mitterrand presidente. Aliás, engraçado, eu não sei como é que não pediram o impeachment do Mitterrand. Porque ele se elegeu com um programa, a frente de esquerda. Traiu esse programa um ano depois. Ninguém pediu o impeachment dele por estelionato eleitoral. A França deve ser mais atrasada que o Brasil. Pois eu estava lá. E Paris estava em festa. 200 anos da Revolução Francesa. E havia um convidado que ocupou o palanque da comemoração do bicentenário. Como é que era o nome daquele cowboy de filmes C de Hollywood? Reagan. É esse mesmo. Ele estava lá e saudou, enfaticamente, a Revolução Francesa. No mesmo momento em que financiava os terroristas, os assassinos contra a Nicarágua Sandinista. Nenhuma contradição, senhores. Nenhuma. Aquela Revolução de lá, que nos pôs no poder, aquilo é história. Vamos saudá-la. A Revolução que estava em curso na América Central, que é contra nós, é um caso de polícia. e vamos liquidá-la. Sem conhecer 1848, vocês não vão entender nada. Nem de Marx, e muito menos do processo de constituição das ciências sociais. Não é apenas um marco na história política. Ela é um divisor de águas na cultura do Ocidente. Marx, esse fulano aqui, não fala sozinho. Que ele foi um trabalhador intelectual incansável, que ele foi um gênio, um pesquisador, tudo isso é verdade. Mas o que ele configurou teoricamente, não brotou aqui da sua cuca. para todo o processo histórico real. É a expressão de um movimento social real. Assim como é o pensamento de um Weber, o pensamento de um Durkheim. Eu agora vou abandonar Weber e Durkheim, porque o nosso objeto aqui é Marx. Mas eu gostaria de insistir em que essas hipóteses me parecem fecundas, não apenas para explicar a obra de Marx, mas também para explicar e compreender a obra dos dois outros grandes fundadores das ciências sociais, Marx e Durkheim Weber. Alguém pôs isso aqui agora para mim? Mas que gentiliza! Eles me tratam bem aqui, viu? Mas é só aparência, vocês vão ver? Segundo Marx, a aparência não revela integralmente a essência não. A gente não convidou, mas a gente podia fazer um intervalo... Já? Não, agora! Dez para as onze, o que você acha? Tá bom, você me avisa? Só vendo falar que aparecia em essência... Mas deixe-me dizer isso. Feita essa pequena introdução, eu queria chamar a atenção de vocês para a natureza da obra de Marx. Porque é só no marco dessa natureza que a gente vai poder entender a significação do seu trato metodológico. Eu já brinquei aqui dizendo que Marx entra na universidade esquartejado. Como se houvesse um Marx sociólogo, um Marx historiador, um Marx filósofo, um Marx político. Esse tipo de consideração é uma projeção sobre Marx da grade que nós conhecemos da divisão sociotécnica do trabalho intelectual. ao tempo de Marx, essas divisões estavam apenas se esboçando. Eu tenho insistido sempre, e ninguém me ouve. Vamos ver se alguém aqui me ouve. é preciso estudar história. Mas não só a história geral. É preciso da história das chamadas ciências. Todas. eu sou capaz de apostar que vocês, antes de escolher as ciências sociais, do serviço social, a educação, vocês eram maus alunos de matemática e, por consequência, de física. não era? A maioria. Não era? Eu me recordo quando um professor meu de álgebra botou lá no quadro A mais B mais C igual a zero. Eu não entendi nada. E aí perguntei a ele, mas escutam, o que é a B? Ele me disse assim, espera um pouco que a gente vai esclarecer isso através de teoremas. E começou a botar teorema e fazia uma demonstração que eu não conseguia acompanhar. Eu dizia, eu sou inframental. Devo ter um QI igual a 32, 35. Felizmente eu tive um outro professor que me deu um livro de história da matemática. E aí eu comecei a entender algumas coisas óbvias. Os romanos que constituíram o Império não tinham o zero. Eles não conheciam o zero. Eles tinham uma numeração sofisticada, mas eles não conheciam o zero. O zero foi uma invenção de árabes, de fenícios. Por acaso eram povos comerciantes. Mas um detalhe, não é? Hã? Como é que começa a geometria? Com a necessidade, no antigo Egito, de mensurar as terras para quando do desbordamento do Nilo saber o que era agricultável ou não. e eu tive a felicidade de ter um professor de física que, ao invés de ficar na sala de aula, nos levou para a praça principal da cidade. Está lá, hoje não é mais principal, mas tinha uma torrinha com o relógio da estação mostrando como é que a gente podia calcular as áreas a partir da projeção da sombra. Quando me mostraram que as matemáticas são expressões de relações práticas, eu descobri que eu não era normal, infranormal, e me tornei um excelente estudante de física. Um excelente estudante de física. Quem não conhece a racionalidade da física não consegue saber a razão do troco do saco de pepoca. Essa divisão do trabalho que é hoje, os assistentes sociais programando políticas sociais. Agora, o custeio dessa porcaria vai lá no departamento de economia que eles é que sabem. Isso é algo novo na história, muito novo. Então, quando a gente pensa a sociologia do Marx, a história da tecnologia do Marx, o economista que é o Marx, o historiador que é o Marx, nós estamos lançando sobre ele a grade da divisão sociotécnica do trabalho intelectual que nós temos hoje. Isso é ilegítimo. Durkheim brigou para demarcar o território da antropologia, da sociologia. Weber fez isso com a sociologia. Caramba! Você, no final, não é a transição do século XIX para o século XX. Não lancem sobre Marx essa grade. Isso é esquartejar o cara. Pior, não é? Até aqui entre nós, no sagrado quintal, ou melhor, no sagrado território da universidade, essa grade não vale para mais nada. Quando eu saí da universidade, o que o antropólogo brasileiro estudava? O que deu notoriedade ao fundador dessa santa instituição que é a UNB? Foi lá para a floresta e estudou índio, né? Estudavam os povos primitivos. O que o antropólogo estuda hoje? Meus amigos antropólogos no Rio estudam uma coisa chamada antropologia cultural. Que nem eles nem eu sabemos bem o que é. Mas eles estão estudando Copacabana, Ipanema. Quais são as fronteiras das ciências sociais? Vocês vivem isso. Eu sou de um tempo em que alguém começou a descobrir que não dava para costurar antropologia, sociologia e economia para ter uma visão da sociedade. Inventaram um negócio chamado multidisciplinaridade. A moda. Hoje os cursos têm que ser multidisciplinar. Gastaram 25 anos nisso. Não mudou absolutamente nada. Aí apareceu um gênio da pedagogia que disse não, mas o problema é que não se trata de uma mera agregação. Nós precisamos de uma relação interna. Então, substituíram a multidisciplinaridade pela interdisciplinaridade. Parece que os resultados continuaram tão magros quanto antes. Aí inventaram a última palavra, que é a transdisciplinaridade. Tem gente ganhando dinheiro com isso. Não vai resultar em coisa nenhuma. Porque esses territórios não são territórios reais. São territórios institucionais. É a antropologia aquilo que os antropólogos fazem. Ponto. Não tem que começar a justificar isso com o olhar. Ninguém mais fala em método. É o olhar sociológico, o olhar antropológico e outros olhares. A maioria deles miopes ou vesgos. Notem. São as práticas que determinam isso. Os espaços, inclusive epistemológicos, não são determináveis a priori. Eles são constituídos historicamente. Inclusive os espaços epistemológicos, não apenas os práticos profissionais. São plásticos, são cambiantes. Suponho que a maioria dos meus ouvintes é de assistentes sociais. Nos últimos 20 anos, o serviço social ganhou no Brasil uma visibilidade que ele não tinha antes. Começa no governo Fernando Henrique e se aprofunda nos governos Lula e no primeiro governo Dilma. Toda uma série de programas sociais formalmente pensados como assistência enquanto direito que abrem um espaço para intervenção profissional muito grande. Antes, o assistente social estava lá na ponta da execução. Eu, no final dos anos 80, 90, eu dizia que o assistente social é um executor terminal de políticas sociais. Nos últimos 20 anos, ele continuou sendo, mas ele ampliou o seu espaço. Ele passou a planejar políticas sociais. Ele passou a avaliar políticas sociais, a gerir políticas sociais. Um espaço que cresceu. Não quero ser caçandra, mas acho que esse espaço agora vai encolher. Porque esse tipo de intervenção do Estado vai se reduzir. Não quero falar temerariamente. A origem dessa palavra é boa, é temerariamente. Mas, mais uma vez, vai rebater no espaço profissional. E não só do assistente social. Ora, nós não podemos pensar Marx com essa grade. Marx não construiu uma economia. O título completo do capital é O Capital Crítica da Economia Política. O que Marx construiu foi uma teoria social. A obra de Marx, que é uma das matrizes das ciências sociais, ela não leva às ciências sociais. Ela leva a uma teoria social. E aí algum de vocês vai dizer, mas é Paulo, tem uma contradição a partir do que você está dizendo e o marxismo do século XX e XXI. Porque há sociólogos marxistas, há economistas marxistas, há antropólogos marxistas, há sociólogos marxistas, há assistentes sociais marxistas. Você está dizendo que Marx não é isso? É isso mesmo que o Zé Paulo está dizendo. As ciências sociais, no século XX, não se desenvolveram separadas metodologicamente por muralhas na China. Basta lermos um importante sociólogo, que eu tenho quase certeza que vocês não leram, chamado Talcott Parsons, para a gente ver onde dá o casamento de Weber com Durkheim. O casamento de Weber com Durkheim. É apenas um dos exemplos. As ciências sociais, mesmo com as suas, aspas, escolas definidas, mantiveram uma interlocução com outras tendências de pensamento e incorporaram. Pensem na obra de Bourdieu, cuja raiz é claramente Durkheimiana. Mas não é só Durkheim que tem Bourdieu. E mais, estas ciências se desenvolveram no marco institucional, no marco da universidade, onde divisões institucionais do saber foram e são dominantes até hoje. Então, essa divisão do trabalho também se rebateu sobre as tendências marxistas. Em alguns casos, isso foi um ganho. Em outros casos, isso foi uma perda. Basta você conversar. E eu tenho amigos, que são extremamente competentes no Brasil e no exterior, que são os economistas que fazem a crítica da economia política, que são marxistas. É engraçado. Na obra deles não tem uma citação literária. Não tem uma citação artística. E eles se orgulham disso. Com paciência. A obra de Marx não é um mosaico de ciências especializadas. Em Marx, eu tenho o projeto de construir uma teoria social. O que é isso? Porque depois que eu vi, alguns anos atrás, uma astróloga conceder uma entrevista num credibilizado canal de televisão brasileira durante duas horas, antes que a astrologia é ciência, aí a gente tem que começar a tomar cuidado com o que é teoria. O que é isso aqui? Uma teoria é um conjunto articulado de explicitações metodológicas acerca de um objeto muito determinado. Isso aqui não é uma teoria qualquer. É uma teoria da sociedade. Por isso teoria social. Agora, por favor, em Marx, não é teoria de uma sociedade qualquer ou de toda e qualquer sociedade. O objeto de Marx é aquilo que Durkheim chamava de sociedade moderna. Que Marx sempre chamou de sociedade burguesa. Esse é o objeto de Marx. Antes de prosseguir, duas observações. Primeira. São várias as passagens de Marx onde ele faz alusões à relação sociedade e natureza e onde ele expende observações sobre a natureza. Isso é verdade? Isso é verdade? Mas Marx não tem uma filosofia da natureza. Atenção. Ele estudou as filosofias da natureza da antiguidade. O seu trabalho de conclusão do curso de filosofia é uma comparação entre as filosofias da natureza de Demócrito e de Epicuro. E Marx se preocupou, sim, com a natureza. Acompanhou os estudos contemporâneos da época sobre a natureza. Há um livro... Está aqui no Brasil traduzido com o título de A Ecologia de Marx. Se eu não estou enganado, é isso mesmo o título, não é? Que é o Bellamy Foster. Onde ele mostra isso. Mas atenção. Em Marx não tem uma filosofia da natureza. Não tem uma teoria da natureza. Quem mexeu mais com isso foi Engels. O negócio do Marx era compreender a sociedade burguesa. Então, Marx não é um filósofo, não é um teórico da natureza. Ainda que ele tenha estudado teorias da natureza. Segunda observação. Marx não tem a preocupação de descobrir leis da sociedade. A sociedade. O objeto de Marx é a sociedade burguesa. É evidente que ele tem estudos sobre formas societais pré-burguesas. Claro! A sociedade burguesa não brota pela vontade da pombinha do Espírito Santo. A obra de Marx mostra que a ordem burguesa já se engendra no ventre da ordem feudal. Então, Marx tem pesquisas acerca de formas societárias pré-capitalistas. Da mesma maneira, atenção, que ele faz umas poucas, pouquíssimas considerações sobre a ordem societal que ele considerará pós-capitalista, pós-burguesa. Mas isso é residual na obra do Marx. O núcleo duro é o estudo da ordem burguesa. É engraçado, né? Marx, o teórico do comunismo. Isso é uma monumental tolice. Marx se negou a teorizar sobre o que não existe. Fez meia dúzia de antecipações e olhe lá. Marx é o teórico do capitalismo. Não tem nenhum paradoxo nisso, não. O negócio do Marx é a construção de uma teoria da sociedade burguesa. Ele não constituiu essa teoria. Isso não é obra de um homem só. Isso não é tarefa para um homem só. Isso é uma tarefa para gerações. Ele lançou os fundamentos para isso. Mas, caramba, o que Marx pensava que era... Teoria. Se eu conseguir até dez para as onze de alguma coisa sobre isso, eu vou dar por justificado o tempo que eu estou tomando de vocês. Leiam o texto de 1857 que está recomendado na bibliografia de vocês. Marx reconhece que há várias modalidades de conhecimento. Por exemplo... Eu sou cristão... Acreditem, sou mesmo. Que gosto muito de ler o Velho Testamento. O Velho Testamento. O Velho Testamento é uma cosmologia. Me dá uma história do universo. Estou brincando, mas eu considero isso muito seriamente, viu? Eu tenho um profundo respeito pelas crenças de cada um de nós. Eu quero viver numa sociedade onde todo mundo, sem prejudicar segundos, terceiros e quartos, possa expressar a sua religiosidade, as suas convicções confessionais. A única coisa que eu peço é que respeitem o meu materialismo e o meu ateímo. Que não tentem salvar a minha alma. Eu não quero transformar ninguém em materialista, em ateu. Eu tive... A mulher mais importante da minha vida... Eu tive algumas mulheres importantes na minha vida. A mulher mais importante da minha vida foi a minha mãe, que fazia uma síntese entre o marxismo e o kardecismo. É claro que só é possível num país onde não há um serviço de psiquiatria preventiva. Não é mais. Ela morreu convencida de que o terceiro milênio é a realização do comunismo. Quem sou eu pra abalar uma convicção dessa natureza? Eu fui educado num colégio metodista. americano. Um dos reitores desse colégio, que foi reitor na época em que eu estudei, aparece no livro O Diário do Espião da CIA. Como um agente da CIA. Estudei nesse colégio. Que me deu algumas coisas absolutamente importantes na minha vida. Estudei no Gramsci. Me deu um profundo amor à verdade. Me deu disciplina intelectual. E um ódio ao imperialismo, que eu cultivo toda manhã, hoje. Era um colégio confessional, metodista. Então, embora não seja cristão, eu conheço razoavelmente bem os dois livros constitutivos da Bíblia. O Velho e o Novo Testamento. Quem lê o Velho Testamento tem ali um resumo da cosmologia. Como é que Deus criou o mundo? Como é que, diante de um cataclisma, Deus salvou o mundo? Escuta, isso é um tipo de conhecimento. E Marx o reconhece. Marx disse, esse é um conhecimento mágico do mundo. Não os estou equiparando. Mas quando os tamoios e os tupi-guaranis, ali onde hoje é o estado do Rio de Janeiro, viam um raio e diziam, é tupã? Isso é uma forma de conhecer. Míticamente, magicamente a realidade. Mas é uma forma de conhecimento. Marx considera o conhecimento mágico como uma forma de conhecimento. Notem, ele não está validando esse conhecimento. Mas ele está reconhecendo a importância desse conhecimento na vida e no processo geral de constituição da humanidade. Marx reconhece um outro tipo de conhecimento. Aquele que nós todos temos quando entramos nessa sala de aula. Chega aqui sete horas da manhã e está escuro. A gente sabe que metendo o dedo ali no computador, a gente adequa a sala em termos de luminosidade ao nosso trabalho. Nós sabemos disso. Hoje cedo, vindo para cá, eu vi com a Daniele a prova cabal desse conhecimento. Ela entrou no carro, ligou o motor, fez aquele barulhinho... Ela acelerou, pôs o carro em marcha e me trouxe aqui em colme. Mas eu duvido que qualquer um de vocês aqui nessa sala aperta, mete o dedão lá no computador de luz e conheça os processos que levam a acender as lâmpadas. Duvido que a Daniele tenha a menor ideia de como é que funciona o motor do carro dela, se os pistões trabalham vertical ou horizontalmente. Mas é claro que isso não interessa para nós. Esse conhecimento é um conhecimento manipulatório. O engenheiro elétrico sabe como é que isso funciona, mas ele não sabe. O nosso comportamento, sobretudo na nossa sociedade, está saturado desse tipo de conhecimento. Só olhar esses palmos, qualquer coisa que vocês mexem, computador com o qual ele está trabalhando ali. E não importa a nós, é um conhecimento manipulatório. É o conhecimento que Marx chama de prático mental. Há ainda um outro tipo de conhecimento. Não sei qual o contato de vocês com o Machado de Assis. Joaquim Maria. Sei lá o nome de gente, Joaquim Maria. Ainda bem que a gente o chama de Machado de Assis. Se eu quiser conhecer a história da corte, da sociedade da corte no segundo reinado, Eu posso recorrer aos historiadores, mas se eu não recorrer a Machado de Assis eu não vou entender nada. Machado de Assis me dá um conhecimento da corte. Ventinho, vive de quê? Reconstrói a casa de Mata-Cavalos. Lá adiante, Jodão Casmurro. Conta sua vida, aquela maldita daquela captura Que o traiu vergonhosamente É só ele que fala É só ele que fala Mas ele vivia de que? O Escobar, amigo dele Vivia de que? Esquece o Dom Casmo Vai lá pro Quim Casborba Você só conhece o Rubião Quando ele para de trabalhar Ele ganha a fortuna e o cachorro Ele vai morar em Botafogo De que ele vive? Ninguém vive de trabalho Machado Tá falsificando a realidade? Não Machado é um realista Aquela franja da sociedade que ele estudou Só tem uma base de sobrevivência É o escravo É a exploração do escravo Pro branco Trabalho não é valor Parece que nós estamos falando De um país que acabou há muito tempo Há um machado vivo Aqui Eu já ouvi críticas Mas ele não toma a defesa dos escravos Ele não precisa tomar Ele está mostrando O nível A que chega a exploração O negro e o escravo São invisíveis Você só vê os bem postos na vida Quer crítica maior do que essa? Mais impiedosa e dura do que essa? A arte me dá um conhecimento E é um conhecimento precioso Cada uma dessas modalidades Para não falar do conhecimento mais empírico cotidiano Cotidiano Que não é mágico Que não é religioso Que não é prático mental E que nem é estético Sempre brinco Quando trabalho com os companheiros do MST Dizendo que O trabalhador rural Trabalhador rural Na minha região Que é ali A zona da Mata Mineira Quando você vai precisar De uma peça de madeira Ele diz uma coisa Engraçadíssima Não pode ser madeira colhida Em meios que tenha R É, madeira colhida Em meios que tem R Tem que ser tratada Porque senão vai empenar É batata Você pega uma madeira Sem tratá-la naquela região Que foi colhida Num mês que tem R Ela vai empenar Ela é perfeitamente utilizável Se ela for tratada Se ela for seca De onde é que o cara tirou isso? Ele é analfabeto E diz Não pode ter R Eu fui conversar com o agrônomo Claro que não pode ter R naquela região Olha a que meses ele se refere Os meses que começam Em outubro Em setembro E vão até abril São os meses das águas Onde o movimento da seiva Satura o caule Esse é o tipo de conhecimento Cotidiano Não sei se alguém aqui Tem filho Ou criança próxima Com menos de dois anos Eu disse isso A propósito do teu filho Quando chegar A data em que ele fizer dois anos Encosta o cara na parede E mede Mede quantos centímetros? Dobra e você vai ter A idade dele como adulto É batata A altura dele Perdão A idade não A altura É batata Vai dar certo Esse é um tipo de conhecimento Cotidiano Que começa empiricamente E depois vai se Vai virando senso comum Marx reconhece Todos esses conhecimentos Mas ele vai dizer Que tem um Que é diferente de todos É uma forma de conhecimento Mas é diferente de todos O Marx Constata essas modalidades de conhecimento Mas há um conhecimento Que para Marx é O seu objeto É o conhecimento Teórico O que é esse conhecimento Para Marx? Conhecimento teórico Para Marx É a O que é esse conhecimento Eu gostaria que vocês fizessem um esforço E pretendam ajudar Em entender o que é isso Não há nenhum compromisso de aceitar o que seja isso Para Marx O conhecimento teórico É uma reprodução ideal Insisto no reprodução Em Marx o conhecimento como tal não produz nada O conhecimento é uma reprodução no mundo das ideias Se vocês quiserem, na cabeça dos homens No cérebro dos homens Reprodução ideal significa só isso É algo que está fora Que não é produzido pelo cérebro dos homens Mas é reproduzido Então a teoria é para Marx uma reprodução ideal De que? Do real Não Do movimento Real E não é de todo o movimento real É do movimento real Do objeto desse conhecimento Em Marx é nítida A preocupação com a relação sujeito-objeto do conhecimento A reprodução ideal A reprodução ideal é tarefa, objetivo do sujeito que pesquisa Do sujeito que investiga Do pesquisador 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 para Marx tem como objetivo Reproduzir idealmente Ou seja Cá na sua cabeça No mundo das ideias Um movimento efetivo Real Do objeto De que cuida esse pesquisador É isso que para Marx é teoria Teoria Não é um retrato da realidade Teoria não é um levantamento da realidade A teoria Quer Extrair da realidade Tirar da realidade O movimento efetivo dela Então se eu afirmo aqui Que Marx Quer construir Uma teoria social E já determinamos Que não é uma teoria social Aplicável A antiguidade O objeto de Marx É a sociedade burguesa A sociedade Que se engendra Que se constitui Com a dominância Daquilo que Marx chamava De modo capitalista De produção É isso que ele quer Ele quer saber Como se movimenta Essa sociedade A teoria social A teoria social de Marx É a reprodução ideal Do movimento real Desse objeto O objeto de Marx É um objeto histórico Efetivo É a sociedade burguesa Ele quer apreender O seu movimento E aquilo que no seu movimento São as suas regularidades Universais Que ele vai chamar De leis Agora vamos dar uma paradinha Marx não é um menininho Quem está no Oitavo período De serviço social Ou de sociologia E que ouviu falar Remotamente em Aristóteles Sabe em Kant Marx É um profundo conhecedor Da filosofia do ocidente Da filosofia da polis clássica Não é por acaso Que nas páginas do capital Na primeira ou segunda página Do capital Aristóteles é diretamente citado Marx é um profundo conhecedor Da filosofia do ocidente Ele é um alemão Que se forma Entre finais dos anos 30 E finais dos anos 40 Num meio Onde toda a discussão epistemológica Que vem de Kant Está sendo reelaborada Está sendo reelaborada E criticada Por Hegel Então Marx não desconhece O debate epistemológico Marx não desconhece Que essa relação aqui Sujeito Objeto É uma relação central Na pesquisa Quando eu afirmo aqui E eu não estou afirmando Desgratuitamente Leiam lá o texto De 1857 Que está na bibliografia De vocês Quando Marx dizia A reprodução No cérebro Dos homens Do movimento Do objeto Ele sabe Que essa reprodução Não passa Sem problemas E por que Que não passa Sem problemas Porque essa reprodução Do movimento Tem que partir Da aparência Imediata Do objeto O ponto De partida Do conhecimento Agora por favor Estamos tratando De um conhecimento Específico Do conhecimento teórico Tem que partir Do empírico Tem que partir Daquilo que é Resultado Da experiência Sensível Tem que partir De um cuidadoso Inventário Da aparência Esse conhecimento Aqui Parte Daquilo que é dado Imediatamente Pesquisador Tem como ponto De partida Aquilo que é dado Imediatamente Aquilo que ele verifica Que ele constata Para Marx A aparência É o ponto De partida Do conhecimento Mas Filho do pensamento De Hegel Marx Considera Que a aparência Não esgota Aquilo que é O fenômeno A aparência É o modo Imediato De emergência Da realidade É a partir É a partir daí Que a pesquisa Começa Mas a aparência Tanto quanto Mostra Tanto quanto Revela Ela também Oculta O movimento O movimento Do sujeito O movimento Intelectual Do sujeito É partir Da aparência Para alcançar A estrutura Íntima E dinâmica Do objeto Aquilo que o filósofo Que Hegel Chama de essência Vamos dar uma paradinha Aqui Nada é casual Nas ciências sociais Nada é gratuito Eu brinquei há pouco Quanto ao olhar sociológico Quanto ao olhar antropológico Não sei se vocês se lembram As minhas ironias Que nem sempre são entendidas Como tais Devem ser mal formuladas Não é? Não são gratuitas Boa parte Dos teóricos Pós-modernos Especialmente aqueles Que se dedicam A crítica epistemológica Da modernidade Suspeitam Da distinção Entre aparência E essência Consideram Que essa distinção A palavra Eu estou usando Extraído De um pós-moderno Certamente muito utilizado Nos corredores Dessa escola Até porque escreve Em português Se vocês tomarem As discussões epistemológicas Do professor Boa Ventura De Souza Santos Explicitamente Num texto De 1995 Chamado Pela mão de Alice Vocês vão encontrar Páginas tantas Uma crítica epistemológica A modernidade E ele propondo Novos paradigmas Naturalmente os dele Onde ele afirma Textualmente Que textualmente A epistemologia Pós-moderna Suspeita Da distinção Essência A aparência Eu Que sou um moderno Encarniçado Sempre me lembro De uma passagem De Marx Onde ele dizia Que se a aparência Dos fenômenos Coincidisse Com a sua essência Toda ciência Seria desnecessária Basta olhar Que você compreende Vocês que moram Aqui em Brasília Me perdoem Porque eu sou Desorientado Em termos de pontos Cardeais Aqui Mas vocês Aqueles que tiveram A glória De nascer aqui Há 56 anos Atrás Parabéns Para Brasília Não é? Vão viver aqui Até o fim Das suas vidas E vão observar Que pela manhã O sol Nasce ali Na hora da fome Do almoço O sol está aqui E na hora Do descanso O sol está lá E a tua casa A tua quadra O seu apartamento Está no mesmo lugar Sua experiência Que vocês têm Todos os dias Todos os dias Tua casa Está paradinha Você vai voltar Pela mesma L3 E vai encontrar Sua casa Lá no lugar Mas o sol Não Isso é uma experiência Que você tem Você vê Percebe Ele gira Em torno Da sua casa Mas eu não Creio que nenhum De vocês Vai defender Hoje A concepção Geocêntrica Da nossa galáxia Não é? Parecia um tal De Copérnico Um tal De Galileu Um tal De Newton Que nos mostraram Que a tua casa Não está paradinha No espaço Que o sol Não gira Em torno dela Não é assim? Como é que basta Olhar Quando eu suspeito Dessa distinção Entre a categoria De aparência E a categoria De essência Eu ponho em xeque A ciência A teoria Marx insistia Que algumas formulações Teórico-científicas Aparecem Ao senso comum Como verdadeiras Antinome Como verdadeiras Barbaridades Se começar A pegar fogo Aqui Antes de aparecerem Os extintores Eu vou correr ali E vou pegar um balde De água A água É resultado Da combinação Molecular De dois gases Um deles Sem os quais Um há fogo Eu vou usar Para apagar o fogo Se eu elimino Essa distinção Se eu ponho em questão Essa distinção Tem todo sentido O olhar Sociológico Olho Conheço É um importante Epistemólogo Pós-moderno Que escreve isso E as pessoas Acham ótimo Mas as pessoas Acham ótimo Porque tem realmente Uma diferença Brutal Entre o que se pensa E se faz De pesquisa Hoje E o que Marx Pensava Eu não quero saber Aí O que vocês acham Que está certo Ou errado Isso não é problema meu Todo mundo aqui Tem a cabeça formada Eu peço apenas Que vocês pensem Um pouquinho Posso lhes garantir Pensar é a melhor Coisa do mundo É melhor Do que aquilo Que vocês acham Que é a melhor Coisa do mundo Porque aquilo Sem pensar Normalmente É muito chato É sempre igual Não é? O sexo Não está entre as pernas Está entre as orelhas Guardem isso Pensem Gastem um pouquinho De tutano Cabelo Não é só A cabeça Não é só Para pentear cabelo Pensar é barato Não dói Então quando vocês lerem Uma coisa dessa Do tipo A epistemologia Pós-moderna Suspeita Da distinção Aparência Pensem Nas implicações Disso Porque colide Não é apenas Com a diferença Entre aparência E essência Colide com outra coisa Se para Marx Teoria é reprodução O teórico Tem que extrair Do objeto Arrancar do objeto As modalidades Do seu movimento E não Introduzir no objeto O que ele pretende Provavelmente A maioria De vocês Se não Todos Já passaram Por aquela fase Em que você Apresenta O seu projeto De dissertação Ou o seu projeto De doutorado Antes de falar mal Dos outros Deixa eu contar A minha história Eu me doutorei Tardiamente Não me doutorei Com a idade De vocês Eu tive Minha vida Acadêmica Interrompida Por alguns anos De exílio Outros anos De opção profissional Que não passava Pela universidade E só Por pressão De dois Grandes amigos O professor Taviani E o professor Floresta Fernandes Eu resolvi voltar Para a universidade Eu sou um homem Não Enganam-se Eu sou um homem Muito feliz Nesse mundo Que está aí Ninguém pode ser feliz Não ser o euzinho Mas eu sou um homem Muito feliz A vida me deu Muito mais Do que eu mereço Inclusive a amizade Desses dois professores E também os puxões De orelhas deles Então eu resolvi Voltar A vida acadêmica Em 1986 87 Tive que apresentar Um projeto De doutorado Projeto de tese Com a recém-falecida Miriam Veras Batista Que me bancou Lá na PUC Sou muito grato A ela Pensávamos de maneira Completamente diferente Mas a Miriam Foi uma amiga Importante Apresento o meu projeto A Miriam olhou Deu um risinho Safado E disse É com isso aqui Que você vai entrar No doutorado Eu disse Eu pretendo Mas não vai mesmo Você vai me fazer Um projeto Acadêmico Eu confesso Para vocês Que eu nunca deixei De estar na academia Lecionando Mas eu nunca me interessei Em subir na vida Na academia Eu estive na academia Por 30 e Quase 40 anos Mas eu nunca fui Da academia Eu disse Mas Miriam Esse é o projeto Que eu vou apresentar Isso que eu vou fazer Disse Bom Com esse projeto Você não entra Você vai me fazer Um projeto Direitinho E aí me deu Um modelo De um projeto Que tinha sido Muito elogiado E eu abri Aquele projeto E me lembrei De um livro Que eu li Nos anos 60 Um manual De pesquisa Americano Naturalmente De William Good E Paul Hatt Aí eu fiz Um projeto Com variáveis Dependentes Variáveis Independentes As hipóteses Aquilo tudo Bonitinho E havia Uma parte De metodologia Onde se Explicitavam As categorias Analíticas De que eu ia Me valer Batata Cheguei na banca Lá Primeira coisa Que eu tive que fazer Foi justificar Aquelas categorias Passei Meu projeto Ficou exemplar Só que ao fim Eu disse Para a banca Onde estava o Iane Eu disse Olha Eu quero dizer Para vocês Que isso aqui É uma exigência Da Miriam E eu cumpri Para dizer Que sei mexer Sei fazer Um projetinho Desses Agora Se eu soubesse As categorias Que eu ia utilizar Eu não precisava De fazer a pesquisa Porque categorias Você não traz De fora Eu vou extrair Do meu objeto Essas categorias O que eu quero dizer É que quando te pedem Quais são as categorias Que você vai utilizar Se você sabe As categorias Constitutivas Do seu objeto Você já conhece O seu objeto Você vai conhecer De fato Ao fim Ao fim Da pesquisa Você tem Notem Pressupostos Teóricos Metodológicos Esses você precisa ter Você não começa Uma pesquisa Do zero A gente pesquisa Com determinado objetivo Aqui ó Marx quer extrair Do objeto Aquilo que lhe é próprio Eu vou puxar muito Pela cabeça De vocês Vocês acham Que um belo dia Depois de dez anos De pesquisa Lá no No museu britânico Lá na biblioteca Marx levantou-se E disse Já sei como Estudar o capitalismo Eu vou criar A teoria Da mais-valia E aí ele inventou Merwert Mais-valia Hoje eu quero traduzir Por mais-valor Sobre-valor Não importa Você acha que foi assim? Marx não era Durkheim nem Weber Aqui ó Nessa reprodução O sujeito Não põe nada No objeto Nós estamos Nas antípodas Do pensamento Weberiano Viu? Onde você vai Fazendo atribuição De sentido Até encontrar Aquele Que é mais abrangente Aqui ó O sujeito Tem que extrair Do objeto As suas Categorias Constitutivas Marx não inventou A mais-valia Marx não inventou A exploração Marx não inventou A acumulação Marx não inventou A valorização Nada disso Está lá no objeto Isso significa Atenção Nessa ótica Nessa perspectiva Isso não vale Para Weber Não vale Para Dior Caim Atenção Significa Que o sujeito Recepciona O sujeito Recebe As categorias As regularidades As leis Nós vamos falar De lei Agora mesmo Do objeto Mais expressamente Do movimento Do objeto O sujeito Que pesquisa Reproduz Cá na cabeça O movimento Do objeto Aí dirão Vocês Então o sujeito É um espelho Diante do qual Se movimenta O objeto Ah se fosse assim Ia ser uma doçura Não é? Há por trás De tudo isso Duas concepções E aí vocês devem Estar pensando Mas é coisa demais É É coisa demais mesmo Marx Não dá Para a gente Aprender Lendo os livros Da Marta Harniker Hã? Matéria Lima histórico Em dez pílulas Homeopáticas Olha aí cá Por trás Daquilo ali Estão duas Ideias básicas Primeira ideia Ser É movimento Tudo aquilo que parece Que está cristalizado Está em movimento Ser É movimento Essa ideia É uma ideia comum A todos os teóricos Da modernidade Todos Tem diferença Nenhum deles Acha que o mundo Ao contrário Que atribui Os pobres E os positivistas Que o mundo É um conjunto De coisas estáticas Para todos Ser É movimento O problema Não está em discutir O movimento Está em discutir A natureza Do movimento E quanto a isso Marx tem um pai Que o senhor Hegel Quem quer separar Marx De Hegel Quer Esterilizar O pensamento De Marx Hegel É aquele pensador Que foi capaz De perceber Que ser É movimento Mais mais Que é movimento Autodinamizado Pelas contradições Que contém É isso que caracteriza A concepção De dinâmica De Marx Não é simplesmente Que o mundo É dinâmico É que o mundo Tem seu dinamismo Auto-movido A dinâmica É interna É imanente O ser É movimento Porque ele É um campo De tensões É um campo De contradições E é a existência Dessas contradições Que dinamiza O ser Essa é a primeira ideia Que está por trás Disso aí É o débito De Marx Com Hegel Marx não é igual A Hegel Viu Hegel pensava O movimento Em termos De movimento Do espírito Marx Pensa esse movimento Como um movimento Que permeia Toda a realidade Toda a realidade Material E as suas expressões Anímicas No cérebro Dos homens Se a primeira ideia Ser é movimento Movimento contraditório Com colisões Com confrontos E que se resolvem Por rupturas Por rompimentos E a segunda ideia Está aí É que esse movimento Põe categorias Que são específicas Que são categorias Que não valem Para todos os tipos De ser Para Marx Está por trás disso Não é apenas Que o ser É um ser em movimento Mas está A especificidade Dessas categorias Vamos lá ver O ser que nós conhecemos Tem níveis O ser É unitário Mas ele não é Identitário Atenção É preciso distinguir Unidade De identidade Um mundo Tal como nós O conhecemos É uma unidade Mas não é uma identidade O mundo É uma unidade De diversidades O ser Que nós conhecemos Se mostra em pelo menos Três modalidades A primeira modalidade É o ser Inorgânico Característica desse ser Ele não se reproduz Peguem por exemplo O mundo mineral Uma das características Centrais do mundo mineral É que ele não se reproduz É aquele ser Que lá no curso primário Os professores diziam Para a gente Que era o ser Inanimado Lembram-se? Isso é um nível do ser Mas isso não esgota o ser Há um segundo nível do ser Que é o ser Orgânico Que é aquele ser Que se reproduz E que por isso É de muito maior Complexidade Que o ser Inorgânico Notem que eu não estou falando aqui Que o ser inorgânico É um ser simples Pensem na estrutura Atômica Da matéria Que nós já conhecemos Bastante Mas ainda não esgotamos O seu conhecimento O ser inorgânico É extremamente Complexo Mas o ser Orgânico É ainda Mesmo Nas suas expressões Mais elementares Pensem numa ameba É muito mais complexo Do que o ser Inorgânico Ele tem a propriedade Da vida E da reprodução Olha como o nível De Complexidade Cresce Quando você passa Da consideração Do ser Inorgânico Ao ser orgânico E é uma terceira Uma terceira modalidade É o nível De ser Que supõe As duas Primeiras Mas não se identifica Com elas É o ser social Esse ser Que está aqui Que se expressa Em cada um De nós Que é Atenção Infinitamente Mais complexo Que o já Extremamente Complexo Ser Orgânico Não há Três seres Há três modalidades De ser Três níveis Do ser Que se diferenciam Pela sua Complexidade A ciência Até hoje Não nos mostrou Ou não nos demonstrou Como é que se deu Atenção O salto Do ser inorgânico Ao ser orgânico E nós Não sabemos Com precisão Como é que se dá O passo Do ser Orgânico Ao ser social Mas uma coisa A gente sabe Primeiro O ser orgânico E o ser social Dependem da existência Do ser inorgânico Dependem O pão Que os senhores comeram Hoje de manhã Ao lado Do trigo Está claro Essa vinculação Do ser social Da nossa reprodução Como ser social E da reprodução Do ser orgânico Não é? O ser inorgânico Independe Da existência Dos dois outros níveis Mas a inversa Não é verdadeira Eu posso Supor O mecatombe nuclear Posso supor Uma tragédia cósmica Ou posso supor Qual vai ser o futuro Desse planeta Se deixarmos A Coca-Cola A IBM Gerir do mundo Não é? Eles vão destruir A sociedade E a natureza Mas não toda A natureza inorgânica Sobreviverá O que eu estou dizendo aqui É que vossas excelências São seres orgânicos Se vossas excelências Não metabolizarem Nas próximas 120 horas Minerais Vitaminas E proteínas O ser orgânico De vossas excelências Vai colapsar Vocês vão morrer Mas o ser social De que vocês são portadores Depende dessa Permite-me a expressão Infraestrutura orgânica Depende delas Mas não se esgota nelas Nós temos uma qualidade Que não existe na natureza Orgânica ou inorgânica A sociabilidade A sociabilidade Depende Da estrutura orgânica Nossa Que por sua vez Depende da natureza Estrutura orgânica Que é parte da natureza Mas que não se reduz Mas que não se reduz A natureza Então Atenção Esse é o ponto importante Leis e categorias Teóricas Sobre esse ser Todos eles Em movimento Todos Em movimento Contraditório Intimamente Vinculados Um exemplo é óbvio Não é? Nós temos uma expressão Do mundo mineral O petróleo Isso é mundo mineral É natureza inorgânica Tudo que a gente sabe É que o petróleo É resultado Da fossilização De matérias orgânicas Olha como um ser Pode se transformar Em outro Mas notem Cada um Desses níveis Tem uma dinâmica Que lhe é Específica E se eu translado Se eu transfiro A legalidade De um pra outro Esse é um procedimento Epistemologicamente Ilegítimo E que frequentemente Tem implicações Políticas Muito claras Olha cá Eu vou dar o exemplo Dessas implicações políticas Apelando para um lugar comum Absolutamente Falso Imaginemos que Charles Darwin Tenha dito Que o processo De seleção Das espécies Deu-se Porque As mais Fortes Ganharam A luta Pela sobrevivência Isso é uma mentira Charles Darwin Não tem Não põe Na Na guerra Entre as espécies Nenhuma ênfase O que Darwin Escreveu É que Aquelas Formas Vivas Com maior Capacidade De adaptação São as que Sobrevivem Mas vocês Sabem que De uma simplificação Do pensamento De Darwin Surge aquela ideia Segundo a qual Os mais fortes É que triunfam Nós vamos admitir Atenção Até que isso Fosse verdade Não é Pobre Charles Darwin Já foi Suficientemente Vilipendiado Mas vamos admitir Que seja verdade Eu não posso Estender isso Para a vida social Porque a legalidade Da vida social Legalidade Não é no sentido jurídico Das leis Que a morte É diferente Da natureza Mas quando eu faço Essa extensão Eu justifico Claramente O colonialismo Eurocêntrico Sobre As suas periferias Não é Olha a implicação Política Pensem Nas políticas De eugenia Agora vocês Por favor Não precisam Voltar ao fascismo Não No finalzinho Dos anos 90 No princípio Dos anos Perdão No finalzinho Dos anos 80 E na entrada Dos anos 90 O pessoal Da educação Deve conhecer Bem isso Um pool De universidades Americanas Patrocina Uma pesquisa Para Atenção Final dos anos 80 E início dos anos 90 Para saber Do rendimento Dos estudantes No ensino fundamental Norte-americano E depois De pesquisas Cientificas Com doutores Pós-doutores Só gente qualificada Eles constataram Que os filhos Dos imigrantes Da América Central E os filhos De negros Apresentavam Um baixo Rendimento escolar E publicaram E publicaram Essa pesquisa Da Kirill Bells A tradução é A A curva dos sinos Onde se provava Cientificamente Que filho de preto E filho de chicano Era menos inteligente Não é por acaso Esse tipo de pesquisa Não é Como se Elementos genéticos Descem fundamento A comportamentos sociais Toda vez que a gente Desloca Uma legalidade Admitindo-se que ela seja Comprovada De um plano Do ser Para o outro Nós estamos Cometendo graves Equívocos Há categorias E agora mesmo Vou dizer que é Uma categoria Para Marx Há categorias Que são Específicas Desses níveis De ser Um último exemplo Para calificar isso Os estudantes Acham Que a gente Ensina eles Posso garantir Para vocês Que os estudantes Estão completamente Equivocados O bom professor Isso vale Para o bom professor Não é para um professor Qualquer O bom professor Aprende com os estudantes Estava dando uma aula Tematizando isso Ali no campus Da Praia Vermelha No anexo Quem andou Pela UFRJ Conhece o anexo Um prédio fora Que tem uma vista Bonita Eu estava no segundo andar Depois de uma Daquelas greves Infindáveis Nossas Estava dando aula Em fevereiro Um calor De cão Não é Eu vestido assim E as meninas De shortinho E os rapazes De camisa Sem manga Aí eu estava Estava falando Sobre uma categoria A categoria De liberdade E aí Caracterizei O que que é Liberdade Do ponto de vista De Marx Por favor Isso não vale Para adurcar Não vale Para a nossa Conversa cotidiana Em Marx O que que é Liberdade É a possibilidade De escolher Entre alternativas Concretas É isso que é Liberdade Por exemplo Vem aí o feriado Depois da manhã Não é Todos nós Aqui nessa sala Somos livres Para escapar Desse verão Escaldante E passarmos Esse fim de semana Prolongado Em Paris Onde a primavera Está explodindo Todos nós Somos livres Para isso Ao contrário Por exemplo Dos cubanos Aquela ditadura Horrorosa Felizmente O Obama Foi lá E vai dar um jeito Os cubanos Não podem viajar Nós não Nós somos livres Por que que nós Não vamos Esse fim de semana Para Paris Nós não vamos Porque não querem Vocês são livres Para isso Não é Bela liberdade E essa 1.444 dólares E de volta Pela Air France Fora das promoções Mais 5 dias Em hotel Em Paris Vocês não vão Porque não querem Não Vocês não vão Porque vocês não têm Uma coisinha Chamada grana Portanto Portanto essa liberdade Que vocês têm De ir para Paris Estou olhando Para certas pessoas Ela só é real Para certas pessoas Fora disso Isso não é liberdade Vocês não têm opção De escolher Entre duas alternativas Concretas A alternativa concreta Que vocês têm É ficar No Gama Eu dava essa aula Escutem Eu dava essa aula Para uma turma de graduação E disse Olha Liberdade Só existe Para o ser social Liberdade é A possibilidade De escolher Entre alternativas Factíveis Não há liberdade Na natureza Há uma menina Claro Eu com a cabeça quente E a menina De shortinho Toda gostosinha Olha para mim E diz assim Professor A minha ideia De liberdade É tão diferente Da do senhor Eu disse Então qual que é A sua ideia De liberdade Estávamos no verão Ali o campus No anexo Você vê Bem aberta A menina olha E diz assim Olha lá Professor É aquela andorinha Voando Aquilo para mim É a imagem Da liberdade Como é que você Responde a isso É um pássaro Voando Eu disse Não Você está Absolutamente Enganada Essa andorinha Não é nada Livre Você já viu Andorinha Voando aqui Tão belamente Em julho Agosto Eu disse Você é aqui do Rio Eu disse Você viu Andorinha aqui Em julho e agosto Não Eu disse Pois é Essa andorinha Não escolheu Vim aqui não Ela é uma ave De arribação Ela é Comandada Por um DNA A migrar Ela não está aqui Para fazer turismo Não Não tem liberdade Na natureza Mas A ausência de liberdade Na natureza Se justifica Porque há uma outra Categoria Sem a qual A liberdade É impensável Que é a categoria De teleologia De teleologia De intencionalidade De finalidade Eu posso perguntar Notem Por que que uma laranjeira Dá laranjas? Por que que uma macieira Dá maçãs? Mas eu não posso perguntar Por que que uma Para que a macieira Dá maçã? A não ser que eu acredito Que está ali Não é? Para Adão e Eva Num passeio idílico Passarem diante Da Da macieira A cobra Buzinar No ouvido Da Eva E a Eva Com a sua maldade Induzir o pobre Do Adão A morder Não há teleologia Não há finalidade Não há intencionalidade Na natureza Só pode haver liberdade Para aquele tipo de ser Que pode desenvolver Uma intencionalidade Que pode antecipar Aqui na sua cuca O que que ele quer Neste sentido Notem Pensar Uma teoria social É pensar A constituição Do ser social Pensar Notem Que para além Dos substratos Naturais Orgânicos Inorgânicos Nós somos Outra coisa Nós somos Metabolismo Circulação Pulsões Instintos Nós somos isso Nós somos Eu devo informar A vocês Algo que vocês Se esquecem Nós somos Animais Nosso ciclo De vida Obedece A legalidade Da vida Animal Mas Nós não somos Só Animais Todo mundo Que está aqui Nesta sala Todo mundo aqui É maior de 18 anos São Guaramê Vem um pastor E bota um projeto Que eu estou ensinando Sexo às crianças Todo mundo Que está aqui Nesta sala É maior de 18 anos Tem pulsões Reprodutivas E sexuais Nisso eu quero garantir Que vocês são igual O meu cachorro Mesma coisa Não tem diferença Nenhuma A diferença Está apenas Em que no meu cachorro Essa pulsão É reprodutiva Então Ele não escolhe Entre uma cadelinha Magra E uma cadelinha Gorda Entre uma cadelinha Malhada E uma Cadelinha De pelo liso Tem uma cadela Em cio Ele vai lá E a cobre É assim que se passa Entre nós Não né Felizmente Os rapazes Estão pulando aqui Em cima das moças Não é Atenção Entre nós Essas pulsões Se realizam Através de mediações Através da linguagem Entre nós Há sistemas De mediação Que constituem A cultura Certamente Tem alguém aqui Não é Que diante Da reação De uma pessoa De um amigo De um colega Diz assim Mas eu adoro Fulano Ele é tão espontâneo Eu detesto A espontaneidade Espontaneidade É do meu cachorro Estou andando Em casa Às vezes piso No rabo dele Quando piso No rabo dele Ele se volta Para me morder Isso é espontaneidade Nós não Nós operamos Com um sistema De mediações Tanto mais Mediatizada É a nossa vida Mais socializada Ela é Atenção Mais socializada Ela é Num outro contexto Eu diria Mais humanizada Ela é Nós somos animais Mas ao contrário Do reino animal Mesmo nas suas formas Mais avançadas Cada vez mais Na história A nossa naturalidade É direcionada É regulada Por determinações Que não são naturais Não são Como é que eu estou me comunicando com vocês? Através de algo chamado Linguagem articulada Pelo amor de Deus Não é linguagem só não É linguagem articulada Eu nasci numa comunidade Como vocês Onde? Sobre um número finito De fonemas Creio que os da língua portuguesa São 29 ou 30 Fonemas Não é letra Letra É grafema É representação Do fonema Sobre um número finito De fonemas Eu tenho a possibilidade De construir Um universo De significações Que é infinita É isso que é linguagem articulada Nenhum outro ser Tem linguagem articulada Só esse ser que está aqui Que é o ser social E isso não é natural Isso é aprendido É aprendido Se eu tivesse nascido Numa comunidade Do norte Do alasca A minha linguagem Articulada Seria a outra E não vale o exemplo Do papagaio Que só reproduz É este ser Que é o objeto Da pesquisa de Marx O ser social Com essas percepções Ainda temos tempo Com essas percepções Marx vai mais adiante Esse objeto Aqui É inesgotável A sua riqueza Infinita E porque ele está Em mutação Olha lá Um dos pressupostos É movimento É transformação Esse objeto Está em transformação Então o meu conhecimento Dele Nunca é Exaustivo Só é exaustivo Quando Num momento histórico Determinado A forma Peculiar Desse ser Se transforma Tão substantivamente Que ela deixa De existir Como tal Aí eu posso Estudar esse ser Porque ele se esgotou Exemplo Claro O capitalismo O modo De produção Capitalista Marx começou A estudá-lo No século XIX Morreu Em 1883 Não esgotou O conhecimento Do modo De produção Capitalista E hoje Esse modo De produção Capitalista Apresenta Processos E fenômenos Que Marx Não conheceu Nós só vamos Conhecer Integralmente O modo De produção Capitalista Quando ele estiver Aposentado E eu espero Que a próxima Reforma Da Previdência Não lhe dê Vida muito longa Hoje é possível Conhecer Exaustivamente O modo De produção Feudal Ou O modo De produção Escravista Agora o capitalismo Esse é um Objeto Que está aí Anacronizando Certos Processos E fazendo E fazendo Emergir Novos Processos Significa O que Meus amigos Que a riqueza Desse objeto Agora por favor Atenção Não pode ser Tomada Por um sujeito Que é Um mero Espelho Passivo Eu comecei A dar essa volta Toda Nesse lugar Aqui Eu disse Olha O sujeito Não é Um mero Receptor Ele tem Que extrair Do objeto As suas Características As suas Características As suas leis Mas ele não pode Fazer isso De um objeto Tão rico Se ele Não for Atenção Um sujeito Rico Vamos dar uns Exemplos Banais Para a gente Se entender No finalzinho Dos anos Oitenta E no princípio Dos anos Noventa As ciências sociais Foram Como direi Animadas Estimuladas Fomentadas Porque conversaram Uns estudos Mais ou menos Generalizados Sobre representações Sociologia Acadêmica No final dos anos Oitenta Início dos anos Noventa Representações Ó E toca De Sérgio Moscoviti Me chamaram Para uma banca Na PUC Eu já vou avisando Não me convidem Para a banca Eu sou muito educado Muito respeitoso Mas normalmente Sou um estraga-festa Onde uma moça De uma área Das ciências Sociais Faziam uma discussão Sobre Uma certa modalidade De representação De um fenômeno social Que na época Era significativo Eu estou lendo E não encontro Uma citação De Durkheim Na tese Uma única A tese Arrumadinha Seja dito Passagem Era uma tese Doutorado Eu aí Elogiei O trabalho da moça Porque era uma coisa Bem feitinha Mas lá Pelas tantas Diz Me diga uma coisa Você já leu Durkheim? A moça Diz Não professor Durkheim é um positivista E isso está Inteiramente superado Eu disse Olha Não vai ser reprovada Mas vai ganhar sete Inacreditável Que uma pessoa Fale Em representação social Sem recorrer A um ensaio De Durkheim De 1897 Sobre as representações Sociais Pode-se questionar A concepção de Durkheimiana De representação social Mas vim querer Me apresentar Essa ideia Como o dernier cri A coisa mais Up to date Da sociologia Por favor Numa tese Doutorado Isso é Agora é claro Que isso é uma exigência De um professor velho Que acha Que é importante Reconstruir O caminho do passado Mas não é um pedantismo Não é um eruditismo É que quem acha Que pode prescindir Do trato Historicamente operado Pelas ciências sociais Para cuidar do agora Vai construir Um conhecimento Ignorante Esse é um sujeito Pobre Que não foi capaz De enquanto pesquisador Apreender As determinações Históricas Que estão No acervo Das ciências sociais Pouco importa De onde elas vieram E ademais Me parece muito Quase que insultuoso Dizer de Durkheim Que ele é apenas Um positivista Não é Como se isso fosse Desonroso Notem Pesquisador Ignorante Pesquisa Medíocre E é por isso Que 90% Das pesquisas Hoje São descrições Da realidade Não tem nada De mal Nisso Atenção A descrição Da realidade O inventário Da realidade É essencial Para pesquisa Científica Ou se vocês Quiserem teórica É essencial Mas isso Não é produzir Teoria Por favor Isso é A condição Para produzir Teoria E com isso Fiquem sabendo Vocês Os atentados A elaboração Teórica Quando se exige Que um mestrado Seja feito Depois dos cursos De graduação Que temos Em 18 24 meses Uma tese De doutorado Escrita em 30 45 meses Foi falado Aqui Pela Ivanete Quando me apresentou Ou abriu Essa sessão Na universidade Pública A defesa Da universidade Pública Não é uma palavra De ordem vazia A defesa Da universidade Pública Sobretudo Num país Como este É a defesa De um dos poucos Canais De mobilidade Social Vertical Ascendente Que pobres Têm Tradução É uma escada Para subir na vida Para deixar De ser miserável Mas ela é Sobretudo O único lugar Onde se pode Fazer pesquisa Eu não defendo Essa universidade Pública Do jeito Que ela está Não Eu acho Que ela precisa De uma modificação Estrutural Mas mesmo Esta Que aí está Ruim Muito pior Será sem ela É aqui A chance De tornar Sujeitos Ricos O que é Sujeito rico É um sujeito Culturalmente Formado Ninguém Tem que ser Especialista Em assuntos Gerais Mas tem que Ter Um mínimo De erudição Não pode Achar Que a ciência Social Começa Com seu Professor Ela tem Uma história Ela tem Um acervo Boa parte Daquilo que lhes é Apresentado Como novidade Eu posso Lhes garantir É uma velharia Centenária Mas vocês Comem Porque ignoram Essa história Tem que Estudar Desculpe Falar isso Mas é que eu não sei Se as pessoas Estão fazendo Isso hoje E para estudar Tem que ter Tempo Tem que ter Tempo Tem que ter Condições Tem que ter Boa biblioteca Cheroteca Hoje as pessoas Não tem nem mais Cheroteca Nem Cheroteca Agora a coisa São as Infovias Com a quantidade De asneiras E de tolices Que circulam Por aí É preciso Tempo De reflexão Professor Não pode ter Quarenta horas Das quais Dezoito Em sala Dezoito Em reunião E outras tantas Para Pura burocracia Não pode Estudante Tem que ter Tempo De botar O traseiro Na cadeira E refletir Sujeito rico É aquele Que pode Apreender A riqueza Desse objeto E não é um sujeito rico Para todos sempre Eu vejo aqui Algumas companheiras Que tem Não é que são velhas Não A Rosa Não é velha A Ivanete Não é velha Vamos ver se está me escapando Acho que nós Três somos Os decanos Aqui do pedaço Nenhum de nós É o mesmo De dois anos Atrás A pesquisa Cada pesquisa Nos enriquece E eu estou falando Aqui de professores Com cerca de 30 anos De prática acadêmica A gente Há 30 anos Atrás Era muito Inculto Falo pelos três Vocês não me deram Autorização Mas eu falo Como é que a gente Foi se enriquecendo Foi No estudo Sistemático Na continuidade Na continuidade Da pesquisa O mestrado É a porta De entrada Não acreditem Naqueles professores Que orientaram As suas monografias De fim de curso Que diziam Você fez uma bela Pesquisa Você fez bela Pesquisa Coisa nenhuma Eu aprendi muito Lendo Já aprendeu Coisa Nenhuma O mestrado É a porta De entrada É por isso Que não se pede A uma dissertação De mestrado Nenhuma Originalidade Uma orientação De mestrado Pode E ser muito Boa Ser uma síntese Do estado Das artes É a sua Iniciação Ou pelo menos Devia ser assim Do doutor Se exige Maturidade Um enriquecimento Maior Portanto Duas coisas Se pedem Uma Tese Doutorado Autonomia Intelectual Tem que ser autônomo E se possível Originalidade Mas escuta Isso é uma trajetória Depois vem A prática Acadêmica A prática Da pesquisa O sujeito Não nasce rico Ele se torna rico Ele se enriquece Ele se enriquece Com as experiências Culturais Com a abertura De horizontes Vocês devem estar achando Que o Zé Paulo Está delirando Não estou não Queridos Pega Qualquer texto De Marx Qualquer Vocês vão encontrar Uma enorme Referência Cultural De Homero A Dante De Shakespeare A Goethe Vocês acham Que o Marx Fazia isso Para engrupir Os amigos universitários Marx não era Universitário Era acadêmico Por que ele citava Essa gente Para dizer Oh Como eu li Não É porque através Da arte Eu estou dando Um único exemplo Que é uma forma De conhecimento Ele instrumentalizava Esse conhecimento Para sua pesquisa Mas tornou-se um sujeito rico Qualquer um de nós Qualquer um de nós Lembre-se Do negócio da liberdade Não é? Dada certas Condições sociais Qualquer um de nós Pode constituir-se Num sujeito rico Capaz de uma Contribuição Ao conhecimento Da realidade Ao conhecimento De nós mesmos Que não seja Apenas uma referência Feita pelos amigos Na lógica do Eu te cito Tu me citas Nós nos citamos Não é? Que seja algo Substantivo Qualquer um de nós Pode fazer isso Sabe por quê? Já está acabando O meu tempo, né? Da manhã Este sujeito rico Tem por trás Em Marx A ideia de uma Concepção democrática Do conhecimento O que é uma Concepção democrática Do conhecimento? Com estudo Reflexão E ampliação De horizontes Qualquer um de nós Acede ao conhecimento Qualquer um de nós Pode conhecer Teoricamente Um determinado objeto Dirão vocês Mas Será que é importante Defender Uma concepção democrática Do conhecimento? É A ela se opõe Uma concepção Aristocrática Do conhecimento Não apenas Querendo a constituição De puras elites Intelectuais A partir de condições Econômicas Se fosse só isso Qualquer grande Transformação política Acabava com Aristocratismo Mas tem mais Tem aqueles Que defendem A inspiração A intuição Essa moça Escreveu uma tese Inspirada Não quero ler Porque ela só pode Ter sido inspirada Não é Ou por Paulo Saulo Como ia Para Damasco O senhor Lhe apareceu Saulo Saulo Por que me Me persegue E ele aí A ele foi dada A revelação Mas só foi a Saulo Ao dizer Saulo O senhor Não apareceu Ou então Ela teve Inspiração Eu já lhes disse Eu trato isso Com muito respeito Minha mãe era cardecista Ela teve Inspiração Não sendo espírita Mas um bocado De gente vai lá E psicografa O Marx Podia aparecer E nos dar Continuidade Capital Não vai Escuta Eu não estou Brincando não Atenção Eu não estou Brincando Quando a teoria Só é dada Aos eleitos Tem alguma coisa Errada No domínio Religioso Eu respeito Isso Aos eleitos Aqueles A quem a divindade Deus fala Diretamente Lá no caso Do Saulo Que é o caso Mais conhecido E que Ele sinceramente Se converteu Eu O cara até hoje Não conversou Comigo Mas isso Não é grave Agora se eu Começo a compreender A sociedade Através de intuições De inspirar Aqui não Aqui é o ar Do trabalho Da pesquisa Que pode Enriquecer Um sujeito Ninguém Que mergulha Na atividade De pesquisa Seriamente Não Pontualmente Mas a universidade É Para instituir A pesquisa Contínua Não pontual Ninguém sai Da mesma maneira De uma pesquisa Como entrou Você se enriqueceu Então este sujeito Aqui Tem um papel Extremamente Ativo No processo Do conhecimento Ele não é Um receptor Ele não é Um espelho Ele tem Que se enfrentar Com o objeto É ele Que realiza A reprodução Do conhecimento Mas atenção Ele não O faz Arbitrariamente É o objeto Que determina O conteúdo Do conhecimento Dá para entender isso? O sujeito Não põe nada No objeto Tira do objeto Mas para tirar Do objeto Ele tem Que ter Instrumentos Que não estão Lá no objeto Estão no passado Estão no acervo Estão no patrimônio Da área De conhecimento Onde esse sujeito Intervém E é por isso Que é necessário Conhecer Esse acervo Não tem que conhecer A teoria Da representação Social Do Dior Caim Para repeti-la Mas tem que conhecer Para saber Qual o potencial De análise Que ela oferece Para puxar o exemplo Para Marx Quem imaginar Que vai ler Todo Marx E vai encontrar A solução Para Os problemas Do capitalismo Da entrada Do século XXI Está completamente Equivocado Esse objeto Que foi o do Marx 120 anos Depois que Marx Morreu Está metamorfoseado Agora Quem quiser Enfrentar esse objeto Sem não conhecer Marx Não vai sacar Nada dele Eu não sei Se estou respondendo A expectativa De vocês Mas sem essas Considerações Não adianta Falar Em concepção Teórica Metodológica De Marx De Marx De Marx